Essa campanha aí de conscientização, de formação, tudo isso vai permanecer também ao longo desse período em que o pessoal for regressando progressivamente para o campus, vão ser promovidos o acesso a esse conteúdo, não é? Sim, sim, sem dúvida. Nós estamos planejando aí um retorno muito cuidadoso, gradual, e vale ressaltar aí também qualquer coisa, qualquer mudança, só estaremos tranquilos e seguros enquanto a situação estiver aí na fase amarela, como mínimo, amarela ou verde. Se acontecer qualquer situação de, em qualquer momento, a gente passar para uma fase laranja, tudo interrompido e voltamos para a estaca zero. Então, isso é importante destacar. A gente vai estar acompanhando a evolução da pandemia, como está a questão aqui na cidade de Campinas, e faz isso diariamente. Eu tenho visto aí perguntas, vejam, muita gente perguntando, ah, mas a gente vai estar seguro sem a vacina? Olha, seguro, naturalmente, 100% nunca a gente vai estar, mas a gente não, vejam, a gente aqui como cientistas, é importante colocar o pé no chão, apesar das promessas e mil promessas, ninguém tem certeza que essa vacina sairá ano que vem, sairá logo, se ela funciona, se ela é viável. Então, nós temos que planejar. Se tiver a vacina, melhor ainda. Aí planejaremos a vacinação, planejaremos outros aspectos que precisarão ser colocados. Mas, certamente, há necessidade de começar a pensar num plano de retorno gradual. Volto a insistir. O segundo semestre inteiro, que vai até fevereiro de 2021, será preferencialmente de modo remoto. Quem virá, quem precisará vir, eventualmente, em alguns lugares, havendo condições sanitárias favoráveis, as pessoas que precisam terminar alguma disciplina prática, que precisam se formar, é importante que a gente ofereça essa possibilidade dentro, claro, de cada curso, de cada plano, de cada situação. Cada unidade tem a sua autonomia de tomar essas decisões de uma maneira muito clara. Então, cada curso está discutindo a melhor maneira, quem será chamado, de que maneira. Volto a insistir. Quando isso ocorrer, provavelmente, hoje já estamos em 15 de agosto, isso não acontecerá, se acontecer, antes de outubro. Mas, precisamos estar preparados para isso. E é importante que as pessoas leiam, que a gente planeje isso com antecedência, para não ter uma correria desesperada no momento em que isso for acontecer. E aí O que é o que é o que é?